Primeiro, penso que esse é um momento ideal em que todos devemos fazer um balanço das nossas vidas pessoais e um balanço sobre os rumos que o país vem tomando. E acredito que o balanço desse ano é extremamente positivo, principalmente para a maioria da população que busca uma melhoria na sua qualidade de vida. Enquanto o mundo vive uma profunda crise econômica, nós brasileiros e brasileiras podemos comemorar o fato de que alcançamos um dos mais baixos índices de desemprego. São novas vagas sendo abertas no mercado de trabalho do Brasil, políticas de inclusão social, valorização das pessoas com deficiência, valorização dos salários, uma nova política do salário mínimo que dá uma garantia que os trabalhadores terão a recuperação gradativa do seu poder de compra. Mas eu espero, acima de tudo, que no próximo ano que chega a gente possa comemorar vitórias ainda maiores. Estamos no caminho certo, tomamos o trilho certo. Eu acredito que o Brasil, que é uma grande nação do planeta, possa se orgulhar ainda mais de ser uma nação grande e importante, mas que se preocupa em primeiro lugar com a qualidade de vida das pessoas. Que todos sejamos muito felizes nesse próximo e nos próximos anos que virão.